Tem uma geração mais nova aí, que eu acho que é uma geração que está buscando mais espaço do que autoria nos trabalhos. Então, acho que são jovens ainda que não tiveram trabalho amadurecido, que é o caso dessa outra geração, mas estão conseguindo espaços grandes, graças a geração que passou e conquistou o respeito pelo grafite.